Tudo bem, investidores? Sejam bem-vindos ao nosso canal Central do REIT. Aqui nós discutimos a estratégia de como obter uma renda passiva em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. E hoje eu quero falar pra vocês sobre a empresa que é a maior detentora de imóveis comerciais do mundo. Apesar de não ser um REIT, ela é um gigante e que vem crescendo muito nos últimos anos. Fique aqui comigo que eu vou contar pra vocês sobre a Blackstone. Muito bem, no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês sobre a empresa que apesar de não ser um REIT, é um gigante no setor de real estate nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, que é a Blackstone. O código dela é BX. E por que eu tô falando aqui, apesar de não ser um REIT, eu tô falando muito da Blackstone? Porque no final do vídeo você vai entender que ela é uma empresa que vem comprando diversos REITs, tá ganhando até um apelido de matador de REIT. E quando a gente não pode vencer, a gente se junta a eles. A Blackstone, ela não é um REIT por diversas razões. E uma delas você vai entender que pra uma empresa poder se enquadrar com um REIT, ela precisa ter no mínimo 75% da sua receita oriunda de aluguéis, de imóveis, de hipotecas ou títulos governamentais. O que não é o caso da Blackstone aqui. A Blackstone, ela atua principalmente em quatro braços. O primeiro braço dela é o setor de real estate, como eu falei aqui. Ela é proprietária nada menos do que de 298 bilhões de dólares em real estate. Só pra você ter uma ideia, o maior REIT listado hoje na bolsa dos Estados Unidos, que é Prologis, tem um market cap ali em torno de 120 bilhões. Ou seja, só o seu portfólio de real estate é cerca de duas vezes e meia maior do que o maior REIT listado na bolsa dos Estados Unidos, o que já não é pouca coisa. Segundo o braço ali que ela atua, o braço de Private Equity. Ela gerencia ali cerca de 268 bilhões de dólares. Ali ela atua em diversos ramos, com o setor de infraestrutura, life science. Enfim, ela é muito diversificada também nesse quesito. Em Red Found Solutions, que ela tem cerca de 83 bilhões de dólares. E no setor de créditos, esse Google ali com cerca de 266 bilhões de dólares. Portanto, o que a gente pode ver é que dificilmente ela segue enquadrada como um REIT, né? Nem no curto, talvez nem no longo prazo, já que ela não consegue se adequar ali àquela regra dos 75%. Qual é a certa desvantagem aqui nesse caso? É que, como uma empresa, se corp listada na bolsa, ela precisa pagar imposto sobre seu lucro. Coisa que os REITs não pagam. Outro ponto é que a Blackstone não é obrigada a distribuir dividendos. Apesar de ela ter um dividend yield bem elevado ali para os padrões americanos, como eu vou mostrar daqui a pouco. Em resumo, o valor global do seu portfólio de real estate ultrapassa os 550 bilhões de dólares. Quase cinco vezes o maior REIT listado. É uma empresa muito grande. E não dá para a gente ignorar aqui mesmo. A gente sempre falando aqui de REITs, eu gosto sempre de citar ali a Blackstone como um grande exemplo de uma empresa que vem ali buscando o setor de real estate por diversas razões. Outro ponto é que a Blackstone é classificada como uma empresa de concreto ali, né? A mais, ou seja, é uma empresa ali que tem grau de investimento. Com isso, ela consegue taxas ali no mercado, né? Com taxas de juros ali bem mais baixas do que de outras empresas ali do mesmo setor. Outro ponto é que ela tem cerca de 2,3 bilhões em linha de crédito ali pré-aprovado. Ou seja, tem uma liquidez muito grande além do seu caixa com cerca de 8,8 bilhões de dólares em caixa. Em resumo, só o seu caixa já é maior do que muito REIT listado na Bolsa dos Estados Unidos. E como que a sua receita se divide hoje? Como eu falei, ela vem crescendo muito hoje no setor de real estate. Seu maior foco, além do real estate que ela possui, que ela é proprietária desses imóveis, ela também tem a sua linha ali de gerenciamento dos private equity. Ou, em resumo, grande parte ali da sua receita vem do setor imobiliário. Hoje, cerca de 3,9 bilhões de dólares da sua receita, né? Dos 7,7 bilhões que ela obteve ali só no primeiro trimestre de 2022, vem dos real estates. 2,5 bilhões dos private equity, 621 milhões ali dos head funds e 647 milhões ali dos créditos e seguros. Mas o que chama atenção aqui é lógico, né? É a sua potência ali, o potencial que ela tem nesse setor imobiliário, apesar de ainda não estar enquadrado ali como os nossos famosos REITs, que a gente sempre tanto fala aqui. E todo esse crescimento, na verdade, vem se refletindo agora, né? No último ano, principalmente no pós-pandemia. A sua receita ali, olhando o setor de real estate, cresceu mais de 134%. Os ativos que ela tem sob gestão, cresceu cerca de 54%. O que não é pouca coisa, principalmente o que a gente está falando aqui. Não é de um small cap, mas de um large cap, uma empresa gigantesca como a Blackstone. E todo esse crescimento aqui, geralmente, não é tão esperado em empresas desse tamanho. E, novamente, qual o tamanho de Blackstone? Hoje ela tem cerca de 915 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Isso mesmo, eles pretendem, talvez, fechar o ano de 2022 com 1 trilhão de dólares em ativos sob gestão, que é o AUM. E o que mais impressiona é o apetite deles, né? O intuito deles é, nos próximos 4 ou 5 anos, alcançarem a marca de 9 trilhões de dólares em ativos sob gestão. Isso não torna ela só um gigante no setor imobiliário, mas torna quase que um monopólio, né? Quando a gente compara com os demais outros REITs ali, mesmo com os gigantes do setor imobiliário hoje, Blackstone vai ser uma empresa muito grande. E por que esse setor imobiliário tem sido tão atrativo, né? Na imagem que eu quero mostrar aqui para vocês, que você está vendo aqui em tela, mostra exatamente isso. Isso, na verdade, eu tirei de outro gigante, que é uma outra asset management, que é a Brookfield. A gente tem diversas Brookfields, tá? Mas é que eu gosto de falar que é a da nave-mãe, que é a BAM. Você pode, inclusive, investir nela também. O código dela é B-A-M. A Brookfield, ela tinha grande parte do seu portfólio ali investindo, na verdade, em private equity, equity, títulos públicos, dívidas, né? Que seria como se fossem as nossas debêntures aqui no Brasil. Uma parte bem pequena, cerca de 5%, voltado para o setor de real estate. Isso lá em 2018. Hoje, a Brookfield também vem aumentando a sua posição no setor de real estate. E até 2030, eles pretendem ter mais de 60% do seu portfólio voltado para imóveis. Isso mesmo. E por que a Brookfield vem buscando esse setor imobiliário? Por diversas razões, né? A gente já viu falar que a renda fixa no mundo acabou. As taxas de juros, elas estão muito baixas. E com a inflação galopante que a gente tem hoje, fica cada dia mais difícil você obter retorno real, né? Porque você precisa descontar a inflação ali na hora de fazer o cálculo do seu retorno. E os imóveis, eles têm essa grande vantagem. Porque além de eles oferecer uma renda crescente, ou seja, reajuste dos aluguéis, eles possuem também a valorização do patrimônio, que é o próprio imóvel que vai se valorizando ali ao longo do tempo. Então, empresas como a Brookfield, como a Blackstone, elas vêm buscando aumentar sua participação no mercado imobiliário exatamente porque está cada dia mais difícil entregar retorno para os seus acionistas, para os seus investidores ali, através de renda fixa ou qualquer tipo de renda. Blackstone tem entregado um retorno muito grande para o investidor. Talvez isso é o que mais atrai quem está chegando aqui no canal, né? Essa imagem no gráfico que você está vendo aqui agora, em roxo, mostra Blackstone, BX, nos últimos 10 anos, contra Laranja, o índice S&P 500. O que a gente pode ver é que a Blackstone entregou um retorno superior a 1.300% nos últimos 10 anos, contra cerca de 268% do S&P 500. Isso não quer dizer que o S&P 500 tem sido um investimento ruim, né? O que mostra é que Blackstone tem se despontado ali com uma empresa com um grande retorno. E é nítido ver na imagem que você está vendo no gráfico o quanto que no pós-pandemia essa cotação saltou. Isso se deve ao movimento que ela vem fazendo aí, principalmente dentro do setor imobiliário. Mas vamos falar de outro ponto aqui que o investidor sempre gosta, e que eu gosto também, né? Que é o crescimento de dividendos. Quando a gente investe em REIT, a gente, pelo menos aqui, uma das estratégias que a gente adota para a central do REIT, são empresas que mantêm o crescimento do dividendo, não do dividend yield, tá? Dividend yield é outra métrica que está correlacionada com cotação também. Blackstone, como eu falei, ela não é uma empresa preocupada em entregar crescimento de dividendo para o investidor. Nos últimos anos, inclusive, é nítido ver que os dividendos ali oscilaram bastante, cresceram muito no último ano, mas vêm oscilando ali. Então, aquele investidor que busca o crescimento do dividendo propriamente dito, talvez não seja a empresa que ele procure no curto prazo, né? Mas, quando a gente olha para ganho de capital, Blackstone foi imbatível dentro do setor imobiliário. E vamos lá, né? Por que eu estou contando essa história aqui para vocês, né? Eu gosto bastante de REIT. Quem me conhece aqui sabe que eu acho um dos investimentos mais interessantes que se tem, né? Até porque nas últimas décadas ali, eles venceram largamente diversas outras classes de ativos e tem sido uma classe de ativo constante ali, entre os melhores investimentos nos últimos 10, 15, 20 anos ali, se formos analisar. E os melhores REITs que a gente tem hoje, a Blackstone tem comprado, né? A gente tem diversos REITs ali que tem sido adquiridos ano após ano pela Blackstone. E nos últimos dois anos, na verdade, ela acelerou o seu processo de aquisição. Posso citar alguns aqui para vocês, né? A American Campus, por exemplo, é um REIT residência estudantil que acabou de ser adquirido por 13 bilhões de dólares, né? É um valor muito alto. A American Campus, o código de negociação dele é ACC, e o foco dele principal, como eu falei, são residências estudantis. Ele é o maior dos Estados Unidos hoje. Ele tem uma vantagem competitiva muito grande, que ele consegue se instalar dentro das universidades, coisa que não é tão simples de se fazer para diversos outros REITs, e todo aquele portfólio ali que a American Campus tem passa a integrar o portfólio da Blackstone. Outro REIT aqui, né? O Preferred Apartments, o código dele é a PTS. Ele foi adquirido por 6 bilhões de dólares. Quem me conhece, lá na nossa mentoria com a Academia do REIT, eu sempre falei que a PTS era um dos melhores portfólios residenciais de apartamentos que existiam nos Estados Unidos. Eu só não era muito fã dele, porque tinha gestão externa. Eu torcia muito, inclusive, para que esse REIT viesse a internalizar a sua gestão, para que eu pudesse investir nele, né? Porque eu, pessoalmente, não gosto muito de gestão externa. Mas, infelizmente, não foi possível, já que a Blackstone fez essa aquisição aqui, e agora todo aquele portfólio de Preferred Apartments, que é excelente, inclusive, principalmente para aquele investidor que procura reajuste de aluguéis muito acima da inflação, agora faz parte do portfólio da Blackstone. Por 10 bilhões de dólares, eles adquiriram o QTS Realt, que é um REIT de data center, né? É um REIT de data center, porque agora já não é mais REIT, né? QTS, ele tinha um propósito muito diferente dos outros REITs de data center que a gente possui. O foco principal desse REIT é exatamente fazer alocações para grandes players do mercado, né? FGC Mega Data Centers, que são os data centers de X-Scale, que a gente conhece. E uma posição muito grande nos Estados Unidos, expandindo para a Europa ali também. Era um dos REITs que os investidores sempre me perguntavam ali, que apesar de ser um dos menores REITs de data center, era um REIT muito promissor e que agora também já não está mais listado. Blue Rock Residential, código de negociação delega o BRG. Ele foi vendido por 3,6 bilhões de dólares. Outro ponto importante de Blue Rock Residential, um portfólio muito bom também, parecido com o do Preferred Apartments, naquela região sul dos Estados Unidos, principalmente o Texas e Arizona, que são as regiões hoje que oferam essa maior rentabilidade para aquele investidor que está iniciando um mercado financeiro aqui, falando de REITs, mas que também já não está mais à disposição, porque foi comprado. E por último, outro REIT aqui, que quem gosta de Stagg, de repente vai gostar muito desse REIT aqui, que é o WPT Industrial. Ele foi vendido por 3,2 bilhões de dólares. Ou seja, todos os REITs que eu citei aqui, eles eram REITs muito bons, ao meu ver. Não estou falando aqui de REITs mais ou menos, eram REITs excelentes, inclusive, mas que todos eles acabaram sendo adquiridos ali pela Blackstone. O que me chama a atenção é não só o crescimento exponencial da Blackstone, mas como ele tem adquirido portfólio de muita qualidade, quando eu olho para os REITs, conhecendo esses REITs como eu conheço há muito tempo, eu diria que ele comprou basicamente ali os melhores REITs que tinha no mercado dentro dos seus segmentos. E não bastasse isso, adquirei ali o REIT que tem a dívida zero, que é o PS Business, que é um REIT industrial, que também tem ali residência, tem um portfólio de self-storage, mas o que chamava mais atenção, que eu sempre comentei para o investidor, quando a gente investe, a gente procura segurança. Um dos focos de segurança no investimento de REIT é a dívida dele. É ruim quando um REIT tem uma dívida muito elevada, ou tem um índice de cobertura muito baixo da sua dívida, isso acaba gerando uma certa insegurança para o investidor. Um exemplo disso é o Seguitage, que eu já fiz um vídeo aqui mostrando que os credores estavam comendo o REIT, e não ia sobrar nada no final das contas para o investidor. Mas o que eu gostava aqui de PS Business, é que ele era um REIT que não tinha dívida, a dívida dele era zerada, inclusive ele é o pioneiro no setor industrial aqui, a se valorizar exatamente por essa segurança que ele devolvia ali para o investidor. E agora foi adquirido ali pela Blackstone, ali por cerca de 187,50 dólares a ação. O investidor que tinha PS Business, ele vai receber esse dinheiro ali, né? Se a venda for concretizada, não vejo por que o investidor manter ali o PS Business dentro do seu portfólio, já que só vai prolongar o tempo ali de recebimento. E vamos lá, né? Como que essa cotação supiu toda? Eu falei, vem comprando ativos, é lógico, né? O seu ativo sob gestão cresce, mas não basta o ativo sob gestão crescer, né? O lucro também vai crescer. A receita está crescendo, mas e para o investidor? Isso que eu mostro aqui na imagem, né? O lucro por ação, né? Que é o EPS, estou lembrando aqui que a gente não está falando de RIT, eu estava falando aqui de um FFO por ação. Nesse caso aqui, eu estou falando de lucro por ação. O lucro por ação da Blackstone cresceu nada menos do que 573% desde a pandemia. Isso é um crescimento muito robusto ali para qualquer empresa que a gente olha, principalmente dentro do setor imobiliário. Então, ela tem conseguido entregar retorno para o investidor. Não é à toa que a sua cotação sobe do jeito que subiu, porque a gente sempre comenta que cotação, via de regra, acompanha o lucro por ação. Mas não é só flores, né? Como eu comento aqui, é difícil analisar, porque o ponto de segurança que a gente tem no investimento é dívida, né? A dívida, a relação de estrutura de dívida de Blackstone, ela não é tão muito bem detalhada, né? Mas um ponto que chama atenção é que a sua dívida vinha sendo reduzida, né? E ela subiu ali, né? Chegou a bater ali os 7,5 bilhões de dólares em 2020, 2021, e agora subiu ali para cerca de 10 bilhões de dólares. Isso demonstra que o REIT vem aumentando a sua dívida também. Mas é lógico, né? O importante é que o seu lucro está subindo, o seu EBITDA ali está se elevando a um ritmo muito maior do que a dívida. E outro ponto que eu acho muito sensível aqui de Blackstone, ela tem uma posição muito grande em países que é difícil a gente analisar o seu portfólio, né? Empresas desse tamanho, gigantescas, ela tem esses pontos. E a Blackstone, ela tem uma posição muito grande no mercado chinês. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho um certo receio com o mercado chinês, principalmente por questões de controle estatal e questões ali que o governo chinês impõe certo índice de alavancagem para as empresas posicionadas na China, que ao meu ver são irreais para o padrão de crescimento chinês. Como você está vendo na imagem, a Blackstone tem uma posição ali bem relevante no mercado chinês e em diversos outros mercados mundiais, na Europa, no leste asiático. Então, o investidor tem que ficar um pouco atento àquilo ali, né? Apesar de todo esse crescimento aqui de Blackstone, o investidor tem que saber posicionar e saber balancear isso dentro da sua carteira. Mas, querendo ou não, se Blackstone cumprir sua ambição de até 2026, possuir ali dentro do seu portfólio cerca de 9 trilhões de dólares, a gente pode esperar um crescimento ali, um lucro por gração bem robusto nos próximos anos. Mas, apesar disso, o que a gente vê é que o preço lucro, com a métrica muito utilizada nas empresas convencionais, que é o PL, hoje de Blackstone, diga na casa de 17, 18 vezes. Para quem não está acostumado com essas métricas, não vai achar tão caro assim. Mas ela não está caro exatamente porque o mercado fica muito receoso com esse excesso de diversificação que ela tem geográfica e também com a questão da dívida dela, na estruturação de dívida. E agora a gente tem uma perspectiva de aumento ali de julgo nos Estados Unidos. Se essa perspectiva de aumento de julgos ali extrapolar a expectativa hoje do mercado, talvez o Blackstone não consiga entregar todo esse retorno que eles projetam ali para os próximos 4, 5 anos. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Apesar de hoje eu não ter falado aqui de um RIT, mas eu gosto de falar aqui de Blackstone, porque, querendo ou não, ela é a maior empresa detentora de imóveis no mundo. Se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo. Deixe aí o seu joinha também. Não se esqueça também que nós temos o nosso perfil no Telegram e o nosso canal no Instagram. Um abraço e até a próxima.